Bom, pessoal, então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso evento Altos Papos, né? Meu nome é Vinícius Nabechima, eu atuo como coordenador de educação profissional do Centro Universitário Senac Campos de Jordão. Pessoal, o Altos Papos é uma ação que o Senac de Campos de Jordão tem, é um espaço aberto para conversas, para interações, que nós costumamos fazer presencialmente já há alguns anos, né? Lá no Senac, e por conta desse momento que a gente está vivendo, nós transferimos essa atividade para o mundo virtual, né? Que tem uma característica bem peculiar, né? Que a gente consegue interagir com um grande número de pessoas, né? Através dessa ferramenta aqui, que é o Microsoft Teams, que é o que a gente vai utilizar hoje para fazer o Altos Papos, tá? Nesse Altos Papos de hoje, nós teremos a presença da Ana Luíza Marinho Killer, né? Para falar, para conversar com a gente sobre as questões relacionadas ao mundo do trabalho no dia de hoje, né? Então, eu gostaria de apresentar a Ana Luíza, ela é mestre em educação pela Universidade de São Paulo, especialista em economia e gestão das relações do trabalho e em tecnologias na aprendizagem. A Ana é pesquisadora nas áreas de inovação educacional e currículo, metodologias e formação de professores para educação profissional e tecnológica em seus diferentes níveis, né? Atualmente, a Ana é coordenadora de educação do Senac São Paulo, responsável pela articulação da definição de diretrizes educacionais institucionais nos diferentes níveis educacionais e pela gestão de projeto de inovação educacional e institucional. Então, é um grande prazer, Ana, ter você por aqui. Antes de passar a fala para a Ana, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, né? E dizer que essa atividade, ela vem fruto de uma parceria que o Senac tem com a Secretaria de Educação de Campos de Jordão, representada pela nossa secretária, a Marta Esteves, né? Que está aqui acompanhando a nossa conversa. Então, eu agradeço pela presença de todos os educadores aqui, né? Somos educadores no Senac e também na Secretaria de Educação. Somos todos, então, estamos todos aqui no mesmo barco, né? Ana, então, passo a palavra para você. Boa palestra, boa atividade para todos. Então, oi, boa tarde. Agradecer o convite, né? A possibilidade de poder trocar sobre um assunto que muito me interessa, né? Sobre o futuro do trabalho e de como a gente está se preparando para esse novo contexto. Acho que a gente tem muitos desafios pela frente, mas acho que dá para a gente fazer um belo trabalho, né? No caminho que a gente tem que construir para conseguir dar conta desses desafios. Então, acredito que a gente vai ter uma conversa boa, né? A ideia é que hoje fale, traga algumas reflexões, mas o chat, né? As perguntas estão abertas aí para a gente poder, de alguma maneira, conversar sobre alguma ideia ou pergunta ou dúvida ou reflexão que vocês tenham, tá bom? Então, espero que seja bacana. Se puder compartilhar os slides que eu trouxe de apoio. Maravilha. Tem um nome super pomposo, né? A fala. A ideia é a gente poder discutir sobre o futuro do trabalho, o que vai demandar da gente para a gente poder sobreviver e navegar nesse mundo que está cada vez mais complexo, né? E que a perspectiva é que fique cada vez mais, pelo que a gente está vivenciando, inclusive, hoje. Então, vou pedir para o Gabriel passar mais um slide para a gente poder começar. Eu gosto de trazer, primeiro, uma fala do João Baldo Ribeiro, num dos livros dele. E os personagens falam que não gosto que o mundo mude, me dá uma agonia, fico sem saber o que fazer. E coitado do personagem nos dias de hoje, né? A gente está vivendo aí mudanças cada vez mais aceleradas e maiores e mais, né? E a tecnologia avançando, enfim. Então, a constância de hoje é a mudança, né? Então, a gente precisa desenvolver recursos para que a gente não fique agoniado, que a gente minimamente saiba o que fazer, né? E eu acho que a educação tem um papel fundamental em diminuir essa agonia da mudança, né? Da gente poder, de fato, desenvolver aí condições para que as pessoas possam viver num mundo que muda muito e muda muito rápido, né? Então, fica a fala aí do João Baldo Ribeiro, do personagem que não gosta de mudança. Pode passar mais um, por favor. E aí, assim, fazendo ligação, né? Com o mundo que o personagem odiava viver, né? Ele viveu, o personagem é antigo, então talvez não tenha visto tudo isso. Falar um pouquinho do contexto do mundo contemporâneo. Então, a gente está num momento de, né? De intensa transformação. Autores que falam da quarta revolução industrial, com um uso cada vez maior da tecnologia e de um foco na economia de serviços, né? De a gente desmaterializar a economia. E aí, como a gente começou a caracterizar esse mundo como uma sigla de VUCA, né? Que é volátil, o mundo é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. E a gente tem estudado uma pessoa que inverte um pouquinho essa sigla, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente coloca a complexidade como um grande destaque. Porque o mundo complexo, ele é volátil, ele muda muito rápido, ele é incerto, porque as coisas não são de um único jeito e para sempre. Elas mudam e não têm uma única certeza. E ele é ambíguo. As decisões têm que ser tomadas num contexto de menos certeza. Então, a complexidade, de algum jeito, dá conta de representar aí esse mundo que a gente tem e que essa sigla, essas quatro letrinhas, vem fazendo como função aí, né? De dizer as características do mundo atual. E tudo isso traz impactos nas formas como a gente vive, né? Nas formas como a gente trabalha, como a gente se comunica, como a gente se relaciona, como a gente se organiza e como a gente aprende, né? Então, o meu foco de pesquisa e de atuação profissional está na conjunção do trabalho e da educação, do trabalho com a educação profissional. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho, né? Do que o trabalho, como o trabalho está mudando e como a educação pode contribuir para que a gente consiga não ficar aflito igual o personagem do João Baldo Ribeiro, que a gente consiga navegar aí nesse mundo complexo. Pode passar, por favor. E já não bastasse, a gente tinha todo esse desafio, né? Da mudança, do mundo que é VUCA e do mundo do trabalho mudando. O contexto da pandemia, né? Da Covid-19 tem sido tratada por alguns autores como um acelerador de futuro. Então, algumas coisas que estavam começando a aparecer como um sinal de que ia mudar e que ia ser de um jeito e ia ser de outro, veio essa pandemia e isso antecipa e acelera algumas mudanças que já estavam em curso e que iam demorar mais tempo para acontecer. Mas que, por conta desse cenário que a gente está vivendo hoje, a gente está tendo que se adaptar em semanas, né? E aí, o autor, ele indica aí algumas dessas dimensões em que a pandemia tem atuado, né? Nas nossas crenças e valores, então, dos questionamentos do porquê que eu trabalho, o que que eu consumo, o que que a humanidade precisa, eu sou mais colaborativo ou menos, a questão da solidariedade, enfim, tudo que está sendo discutido em função das condições que a gente está vivendo hoje. O trabalho remoto, hoje está todo mundo, cada um na sua casa, né? Fazendo essa conversa, ela era presencial, como padrão, enfim. Então, a gente tinha toda uma discussão de trabalho remoto começando e agora todo mundo está em trabalho remoto, né? Só as atividades essenciais aqui, não. Essa aceleração por busca de novos conhecimentos, então, todo mundo está preocupado e atrás de se atualizar para poder conseguir responder os desafios que essa pandemia traz e como vai ser esse retorno. A educação à distância também se coloca como uma tendência muito grande porque é como todo mundo está, mesmo quem tinha resistência antes, por exemplo, ou não achava que tinha validade, está precisando, de alguma forma, vivenciar a educação à distância. A gente não chama as atividades remotas de educação à distância porque tem muita diferença, mas, de alguma maneira, as pessoas se aproximam de uma educação mais mediada pela tecnologia, né? A questão do consumo com propósito é uma outra tendência que a pandemia traz. Toda uma reconfiguração do comércio e dos serviços de alimentação, né? Então, as questões todas do delivery, da importância do virtual para o comércio e tudo mais. E a questão das experiências culturais imersivas. A gente visita museus sentado em casa, né? Tem, inclusive, atividades que eles têm agendado pela internet, toda a questão das lives com a música, enfim. Aí tem todo um movimento da cena cultural que modifica também o cenário e que é uma tendência que a pandemia traz e que provavelmente muda, né? Como a gente lida com esses contextos todos. Pode passar. E esse mundo, ele também é caracterizado pela questão da multifuncionalidade, né? A gente hoje trabalha num cenário em que as coisas não servem para uma única coisa só, né? Então, eu preciso de uma alimentação que me alimente, mas que melhore minha estética, um exercício que é bom para o coração, mas também resolve outra coisa, enfim, né? E a gente está num mundo que é hiperconectado, né? A gente, com a própria, com o advento da internet, isso já tem muito tempo, a gente está cada vez mais conectado, a conexão tem aumentado. E isso tem levado a gente a se transformar do ponto de vista de como a gente se constitui como pessoa, né? Hoje em dia a gente lida com a tela como se fosse uma continuação da gente, né? Então, a gente hoje lida, a gente vai dirigir, faz tempo que a gente não dirige por causa da pandemia, a gente está tudo em casa, mas, né? Com o Waze, e o Waze está lá, você está olhando para a realidade, olhando para a tela do Waze, e você consegue fazer esse intercâmbio. Então, a gente está conectado com a realidade, mas também com outras telas, e isso já é um jeito novo da gente funcionar no mundo, né? Eu acho que isso vai trazendo mudanças e referências importantes para a gente pensar como a educação acontece e como o trabalho vai poder acontecer. Pode passar também, mais uma vez. E aí a gente começa a olhar, então, para o mundo do trabalho, né? Então, como que esse contexto todo, né? Dessas novas formas de subjetivação, da hiperconexão, hipercognição, esse mundo complexo, ou vulca, né? Como a gente preferir, está trazendo de impacto no mundo do trabalho, né? Então, o Fórum Econômico Mundial tem dividido esses impactos em três grandes dimensões, e é delas que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, né? Então, tem toda uma dimensão que olha para a questão do surgimento, desaparecimento e transformação das ocupações ou dos postos de trabalho, né? Tem uma outra dimensão que olha para os novos modelos de relação do trabalho, e um outro ainda que fala das novas capacidades, né? Para a gente poder navegar aí nesse mundo. Vou falar um pouquinho de cada um deles nos próximos slides. Pode passar. Com relação ao surgimento, desaparecimento e transformação das ocupações, a gente tem aí pessoas que fazem previsões diversas, né? Tem gente que é muito pessimista, eu prefiro ter uma visão um pouco mais otimista, mas assim, claramente, tem uma mudança, né? A entrada massiva da tecnologia traz redução de postos de trabalho, porque automatiza esses postos, as atividades que as pessoas faziam, né? Então, tem aí uma previsão pelo Fórum Econômico Mundial de que até 2030, 7 milhões de postos de trabalho no mundo vão acabar em função da automação, né? E dois terços desses postos de trabalho estão na família administrativa e de gestão. Por outro lado, surgem postos novos, porque toda a parte da tecnologia me leva a ter novas demandas, né? Seja mais voltadas à questão da tecnologia, como os analistas de dados, a questão da programação, analista de sistema e tudo mais, mas alguns campos também crescem, né? Em função disso. A própria educação, e a gente está nisso, que bom, né? Então, a gente tem aí um campo que provavelmente tem um aumento de demanda em termos de crescimento de postos de trabalho, porque as pessoas aprendem, precisam aprender, né? Durante a vida toda, a gente não tem mais um contexto onde você se forma por uma coisa e ela fica estável, né? A sua vida inteira. Tem muita transformação. E toda a questão de saúde e de bem-estar, né? E, para além disso, alguns postos de trabalho que permanecem, tem mudança neles, né? Então, se ele era todo feito manualmente, talvez uma parte disso seja feito agora pelo computador ou por uma máquina. Então, eu tenho também mudanças que não necessariamente acabam com a ocupação, com o posto de trabalho, mas que, de algum jeito, mudam a forma como eu trabalhava antes, né? Ou foca mais em uma ou outra atividade. Isso também, muitas vezes, traz demandas para a própria educação, de como eu ajusto, né? Então, essas capacidades para esse novo contexto aí dessa ação. Pode passar. Esse é um gráfico que mostra, tenta representar e dar uma visão do que está acontecendo com esses postos de trabalho, como eu falei, né? Olhando para o slide anterior. O que está vermelho, o que está cinza, na verdade, é a quantidade de postos de hoje, tá? E o que está em vermelho são a quantidade de postos que sobram depois da automação, né? E em azul, né? Em azul é o que mostra que tem baixa probabilidade de automação, então você percebe que os postos de trabalho permanecem mais constantes, e isso está toda a parte de saúde, bem-estar e educação. Então, enfermeiro, professores, o desenvolvimento de software, professor de ensino médio e algumas outras que continuam aí com uma manutenção mais estável da quantidade, mas tem outros que se reduzem demais em função da automação. E aí a gente vê os vendedores, cozinheiros de fast food, secretários, assistentes administrativos, caixa, né? E aí a gente, cozinheiro de restaurante, contador, enfim, a gente começa a ver esse movimento e algumas coisas a gente já percebe hoje em dia, né? Então, eu já fui para o mercado, não está super disseminado ainda, ainda mais aqui no Brasil, pelo menos, em que não tem caixa, que você mesmo passa as suas compras e paga e vai embora, né? Então, a gente já percebe aí alguns desses movimentos na nossa realidade, assim, né? Mas é um pouco para ilustrar com as ocupações e um pouco o que está acontecendo em função da automação. Aí pode passar. E aí se estima que 65%, segundo esse mesmo relatório do Fórum Econômico Mundial, né? Que 65% das crianças que estão no ensino, na educação básica, né? Hoje, porque o primário, a gente é um termo mais internacional, é uma tradução aqui, né? Vão trabalhar em profissões e ocupações que ainda não existem. Então, a verdade é que a gente está hoje criando, né? Educando pessoas, e a gente não sabe exatamente o que elas vão fazer no futuro em termos de profissão, né? Que é uma realidade muito nova. Antes a gente tinha um mapa que era mais estável, né? Das profissões que as pessoas podiam seguir. Hoje em dia, esse cenário não está colocado, né? Ele é muito instável, ele se desenvolve o tempo todo. E o que a gente já consegue perceber é que a gente vai ter cada vez menos posições de emprego, que é diferente de trabalho, né? O emprego é ter alguém que te contrate, né? E você ganha um salário em troca disso. E a gente vai precisar começar a inventar esse trabalho. Então, que necessidade eu atendo, né? O que que me surge como desafio na sociedade que eu posso oferecer o meu trabalho para atender, né? E até por conta disso, a formação deixa de ser linear. Então, eu não tenho mais um caminho único de formação. Então, para ser contador no passado, eu passava, né? Educação básica, ensino médio, né? Educação básica toda, uma faculdade de contabilidade, era isso. No máximo, uma pós. Agora, não. A gente estuda o tempo inteiro. Talvez ele vá fazer um curso de design, porque ajuda ele na contabilidade, ou de falar em público, enfim. A gente tem aí uma rede de formação e não mais uma reta, né? Um caminho único. São algumas das implicações aí para o mundo do trabalho. Pode passar. Se a gente olha, então, né? Já começamos a falar um pouquinho disso, mas para o que acontece do ponto de vista das relações de trabalho, a gente começa a perceber que a gente vai ter uma multiplicidade de vínculos profissionais. Então, a gente já não tem mais isso. A gente, no Brasil, especialmente, vive um boom aí do emprego informal e tudo mais, dos ditos autônomos, né? Mas a gente vai ter uma multiplicidade desses vínculos profissionais. A gente deve reduzir cada vez mais o modelo formal de emprego com tempo integral, todos os salários, os benefícios, etc. E vai crescer outros tipos de configuração, que vão ser mais flexíveis, que vão demandar um engajamento individual. E aí, a gente tem os freelancers, os crowdsourcing e os contratos por projeto. O trabalho remoto entra fortemente. A gente já está experimentando um pouquinho de como é isso, ainda que de forma pouco planejada, né? Porque a gente foi numa emergência para casa. Não é que a gente planejou, né? O trabalho remoto. E a configuração de empresas que são compostas por pessoas, CPFs mesmo, né? Então, não tem mais um grande dono que tem um monte de empregado. Eu tenho empresas onde um conjunto de gente é o dono e trabalha, né? Que também é um movimento que a gente já começa a perceber. Pode passar. E isso claramente vai precisar, vai, né? Todo o desenvolvimento de habilidades das pessoas para poder trabalhar nesse mundo, né? Não se a gente fala navegar, porque tem que viver, trabalhar, ser cidadão, se relacionar e tudo mais, né? Mas se a gente olha só para o campo do trabalho, que é um campo super fundamental para o ser humano, já por uma questão de essência, de identidade mesmo, a gente já começa a ter um olhar que a gente vai precisar começar a olhar para outras habilidades. As pessoas para viver nesse mundo que mudou precisam de outras capacidades que não são as mesmas que precisavam para um outro tipo de mundo, né? E aí, esse relatório do Fórum Econômico Mundial traz um mapeamento amplo dessas competências, né? Que passam por questões de aptidões mais cognitivas e que aí olha para a flexibilidade cognitiva, criatividade, raciocínio lógico e tudo mais. A aptidões físicas, que ainda tem trabalho que vai precisar de destreza e precisão manual, por exemplo, mas que fortalece a importância das habilidades básicas, né? De expressão, de comunicação, de aprendizagem ativa e da própria alfabetização digital, mas também da escutativa, do pensamento crítico, da autogestão e tudo mais. E algumas habilidades que eles chamam de transversais, que são toda a parte social, né? De relacionamento, de solução de problema, de tomada de decisão, de gestão de recursos e tudo mais, né? Enfim, esse é um mapa grande, mas esse relatório mesmo acaba destacando 10 habilidades essenciais para os profissionais do futuro e pode passar que está na próxima slide. E o relatório dizia até 2020, o relatório é de 2016, né? Mas acho que ainda em alguns casos a gente vai buscando chegar nisso, né? Então, eles apontam que as capacidades que eram necessárias lá em 2016 iam ter mudado demais em 2020 e o que eles apontavam como necessidades para 2020 são essas 10. Solução de problemas complexos, pensamento criativo, a criatividade, gestão de pessoas, coordenação com os outros, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação a serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. E elas são totalmente transversais, né? É claro que elas precisam das competências básicas de alfabetização matemática, cultural, de linguagem, digital, etc. E do conhecimento técnico, mas elas são essencialmente capacidades que funcionam e que são necessárias não importa a área em que a pessoa atue, né? São como a gente se apresenta para o trabalho, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente resolve um desafio, né? E aí a gente precisa pensar o quanto nos processos educativos que a gente oferece, a gente também está olhando para essas questões, né? Que são fundamentais aí para que as pessoas possam viver nesse mundo tão complexo. Pode passar. Essa é uma outra forma de organizar, né? E aí é quase que um olhar, né? Um desdobramento do como, do que a educação precisaria trabalhar, né? Olhando para as competências para o século XXI. É todo um pacotão de conhecimentos fundamentais que tem a ver com um pouco com essas alfabetizações que eu falei, né? Então, a própria alfabetização voltada a letramento, a linguagem mesmo, enfim. A matemática, a ciências, computação, finanças e cultura, né? O que algumas pessoas chamam de 4C, né? Que é o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação e a colaboração. E algumas qualidades pessoais que é como as pessoas se apresentam para os desafios. A pessoa ser curiosa, de ter iniciativa, de ter persistência, de ser adaptável, de ter liderança, enfim. Que algumas pessoas acabam chamando, às vezes, até esse pacote todo, né? Esse quadro todo de sócio-emocional. Eu gosto de chamar de ou competências para o futuro ou para o século XXI, porque elas são bastante diversas, né? Elas têm questões mais sócio-emocionais, sim, né? De como eu manejo minhas emoções e meus relacionamentos. Mas elas têm muitas questões cognitivas mesmo, né? Eu resolviu um problema complexo, eu consegui me comunicar bem, eu consegui ter criatividade, passa por processos também cognitivos. E muitas vezes conectados com os emocionais, né? E uma coisa está super relacionada com a outra. Então, gosto de usar a palavra competências para o século XX, o termo, né? Competências para o século XXI para dar conta desse conjunto de formação integral que a gente precisa olhar, né? Quando a gente pensa como a gente organiza nossos processos de formação, seja na educação básica, seja na formação profissional, né? Enfim, pode passar. E eu achei super interessante trazer essa visão que olha aí para a questão do futuro do trabalho. Esse é um especialista em inteligência artificial que propôs, né? Ele criou um diagrama, né? Um gráfico onde no eixo vertical ele coloca empatia ou compaixão, a gente pode traduzir dos dois jeitos, e no horizontal a criatividade. E ele aponta que quando a gente tem um trabalho que precisa de empatia e de criatividade, os humanos, isso é que é essencialmente humano, né? A inteligência artificial vai conseguir apoiar um pouquinho, mas é humano que dá conta disso. Se eu olho para um modelo onde eu não preciso tanto de criatividade, a coisa é mais estruturada, mas eu preciso de empatia, o humano continua dando conta, mas a inteligência artificial ganha um tanto de importância porque consegue ajudar na análise e na otimização de algumas coisas. Os trabalhos que são de rotina, né? Fixa e não precisam de empatia, o computador, a inteligência artificial pode assumir totalmente. Não precisa nem de humano ali, né? Porque eu não preciso de um olhar humano, de uma empatia, de uma relação e não preciso de nenhuma criatividade. O processo está estabelecido. Então, o robô faz, né? Ou vai fazer, né? Se ainda não faz, vai fazer. E o quarto quadrante é onde a gente não precisa tanto de empatia, mas precisa de criatividade. E aí o humano também brilha, tem função, mas a inteligência artificial pode apoiar com ferramentas, né? Enfim, então, eu acho que essa figura, ela nos ajuda a pensar onde a gente investe na formação das pessoas, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda faz e que vai ter menos espaço para os humanos fazerem porque as máquinas vão assumir e isso abre o espaço para a gente contribuir como humanos, né? Em outras dimensões, mas também gera uma preocupação de tudo bem, e quem está nesses quadrantes de baixo onde a inteligência artificial pode tomar conta? Como é que eu gero um processo de requalificação ou de inserção ou garanto renda mínima para todo mundo? Enfim, aí tem toda uma questão social que vem junto, né? De como a gente organiza o mundo, de que projeto de mundo a gente quer, mas olhando para como a gente tem organizado a questão do trabalho, que vai ser cada vez mais demandado dos humanos é o que está, especialmente nos dois quadrantes onde a gente tem um nível mais alto, né? De compaixão ou empatia e de criatividade, né? Esse é o quadrante que o humano está mais demandado e aí, claro, tem participação nos demais, maior ou menor, mas eu acho que é um, não sei, é uma chave de leitura interessante para a gente poder pensar nos processos educacionais que a gente oferece, no que a gente está focando quando a gente trabalha com as pessoas de forma geral e tudo mais, né? Enfim, então, do que caracteriza o trabalho humano um pouco por aí. Pode passar. Então, a gente começa a perceber que o que é essencial é que a gente consiga desenvolver condição, né? e capacidade para que as pessoas aprendam ao longo da vida e isso muitas vezes em inglês, né? As pessoas usam é o lifelong learning de que as pessoas possam realizar a autoaprendizagem e a metaaprendizagem, então, que consigam aprender com autonomia e consigam perceber como aprendem para poder continuar esse processo e toda a questão da autonomia, né? Da gente poder, a partir de necessidades que percebe, identificar demandas e propor coisas na linha do quadrante lá da empatia e da criatividade, né? Então, isso é essencial para a gente olhar como habilidade para navegar no mundo complexo que muda o tempo inteiro. Se muda o tempo inteiro, tem que aprender o tempo inteiro e que estratégias eu desenvolvo para as pessoas poderem aprender e aprender o tempo inteiro, né? Enfim, acho que isso fica como um grande desafio para quem está pensando a formação das pessoas, né? E acho que para o trabalho especificamente, mas mais do que isso, né? Para poder viver nesse mundo complexo, ainda que não seja no campo do trabalho, a forma como a gente se relaciona, comunica, etc., também muda. Então, a gente precisa também continuar aprendendo sobre isso, né? Pode passar. E aí, mais chegando ao fim, é uma reflexão que eu acho importante de um autor que diz que, na verdade, a capacidade humana que não pode ser substituída por nenhum Big Data ou inteligência artificial ou máquina é a esperança, que é a capacidade de imaginar um futuro que não existe e que não simplesmente pega um monte de dado, analisa a tendência e dá uma resposta automática, mas que combina imaginação, otimismo e confiança, né? E ao partir disso, dessa capacidade de imaginar esse futuro, é possível que ele construa esse futuro, ainda que vá contra, né? O que os números necessariamente dizem, né? de que, então, a gente deveria apostar e, né, alimentar e desenvolver essa essência humana com essa definição de esperança que eu achei muito bonita, acho legal para, um pouco, para finalizar essa reflexão. Aí pode passar, acho que a gente encerra, né? Aí, agradecer, a gente agora está aberto para conversar, perguntas, tudo mais, e fica meu contato para quem quiser depois pedir algum esclarecimento ou querer debater alguma coisa, enfim, fica aí o contato disponível. Ah, que bacana! Muito bom! Obrigado, viu, por compartilhar todo esse material rico. Eu já quero aproveitar e deixar um convite para todos que estão aqui assistindo a atividade, né? Quero, gostaria de pedir que vocês fizessem uma análise de tudo isso que a gente viu com o dia a dia do trabalho de vocês, com a ação educacional que vocês fazem, né? E que tragam uma reflexão, assim, será que tem algum desafio, alguma dúvida, tendo em vista o que a gente vai encontrar, né? Pela frente, nesse mundo pós-pandemia, né? E todos esses aspectos que a Ana colocou, né? E vocês podem interagir via chat aqui, tá, pessoal? É só escrever aqui do lado direito, né? Que a gente tem uma equipe aqui que vai ir colocando as perguntas que vocês fizerem, tá bom? fiquem à vontade para colocar perguntas. Eu gostaria de fazer uma para começar, Ana, enquanto o pessoal vai se animando, se empolgando para colocar as perguntas, é só o primeiro fazer, depois os outros já começam, né? É que é o seguinte, Ana, você, é todo esse estudo, ele foi feito com base nas competências essenciais para o século XXI, né? com base no mundo antes, né? Do COVID e tal, né? Você vê que tem muitas diferenças em relação ao que a gente pode encontrar sobre os desafios, né? Para quando a gente retomar as atividades presenciais ou basicamente as competências acabam sendo as mesmas para o profissional? Eu estou bastante alinhada com essa visão de que a pandemia acabou funcionando como um acelerador de futuro, né? Então, coisas que a gente imaginava, ah, legal, é para o futuro, está lá na frente, né? Temos que trabalhar para isso. O futuro é amanhã, o futuro é hoje, né? O futuro chegou. Então, eu não acho, eu acho que, claro, tem algumas coisas que vão se ajustar e que talvez demandem com uma ênfase um pouquinho diferente, mas, no geral, eu acho que essa configuração de competências para o século XXI, ela dá conta de um cenário como o que vai estar depois da pandemia, né? Eu acho que a questão da adaptabilidade, do pensamento crítico, da criatividade, da comunicação, do relacionamento vão se fortalecer. Eu acho que elas são tão amplas, tão transversais que elas já dão conta. Agora, claro que talvez elas vão ser mais necessárias numa intensidade ainda maior e que a gente não tenha tanto tempo para desenvolvê-las, né? Então, que a gente vai precisar quase que um laboratório acelerador disso tudo, né? Porque, ainda que a gente não trabalhe como escola, isso tudo, está todo mundo em casa, os alunos estão em casa com as famílias e as famílias estão se adaptando e eles estão se adaptando, né? E eles estão aprendendo de um outro jeito. Enfim, então, é quase como se a gente estivesse vivendo um choque disso tudo, tipo, aprende agora, né? Porque não necessariamente com processos mediados pela escola. Claro que, sempre que possível, nas atividades remotas, é possível promover esse tipo de reflexão, mas, para além disso, a própria situação que a gente está vivendo nos coloca esses desafios, né? De como eu me relaciono, de como é que eu lido com o estresse, porque eu estou nervoso, estou com medo, eu estou com, né? Seja por conta da questão da saúde, seja por conta da questão financeira, que tem muita gente sofrendo isso, né? Hoje em dia, preocupado, seja, né? Vou ou não vou ficar doente, ou tem já alguém doente na família, ou alguém na própria casa, enfim, de como a gente vai lidando com tudo isso, né? Eu acho que, de algum jeito, essas habilidades ou capacidades todas estão lá descritas, talvez algumas se fortaleçam nesse momento e, com certeza, todas ficam mais urgentes, né? Eu acho que, talvez seja essa reflexão, na linha da pandemia, acelerar esse futuro, né? O futuro não é daqui, que a gente fica com essa, ah, o futuro está longe, né? A gente esquece que o futuro começa assim que a gente dá o primeiro passo em direção que a gente quer construir, que a gente constrói um tanto desse futuro também, né? Então, da gente poder, a hora que a gente assume isso intencionalmente, a gente também se sente mais ator desse processo de construção do futuro, a gente não é sujeito, né? A gente não é objeto de um futuro, a gente constrói, a gente é sujeito dele, né? E de como é que a gente pode, então, num contexto ainda tão incerto, mais incerto ainda como esse, manter essa potência, né? Porque senão a gente sucumba, a gente está vendo, a questão da saúde mental está pegando muito forte nesse momento também, né? A gente consegue lidar com as limitações, com o isolamento, com a falta de relação, né? Enfim, com as preocupações, então, de como a gente consegue trabalhar as potências internas de ver como a gente consegue lidar com o que está acontecendo, porque também não vou florear e dizer que, ai, que oportunidade linda para a gente se desenvolver, não é, né? Aquela coisa de uma positividade tóxica, que eu costumo chamar assim, mas, né? De como, de que potência eu vejo, de que potencial eu vejo em mim e que elementos eu busco em mim para enfrentar isso, né? E eu acho que isso, a pandemia traz, né? E a gente pode, de algum jeito, aproveitar. Seria melhor que a gente tivesse mais tempo para desenvolver, né? Não estou fazendo nenhuma apologia à pandemia, né? Era melhor que a gente não tivesse que estar vivendo isso, mas é bom a gente refletir os impactos que ela traz, né? Enfim. Bacana, Ana. Você fala da questão da gente refletir sobre o que nós temos de pontos fortes, não é? Então, acho que é importante que cada um de nós a gente faça um exercício de olhar para dentro, né? Olhar para nós, para saber quais são as nossas características, quais são as nossas potencialidades e colocar isso em prática. Acho que isso tem muito a ver com o último slide que você apresentou, que é de esperança, né? Acho que dá uma esperança de que a gente pode traçar novos caminhos e caminhos muito positivos, né? Caminhos que tragam sucesso, vitória, assim, que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né? E tem uma outra fala que usa o termo da esperança que eu usei no outro, que eu uso bastante num outro contexto, mas é do Mandela, que a esperança seja maior que os nossos medos, né? Então, eu acho que casa bem com a ideia da esperança como essência humana, assim, né? Eu acho que esse é um momento em que a gente pode, todo mundo está dizendo, é o momento da gente olhar para o mundo, olhar para a gente, né? E olhar o que a gente está fazendo com o mundo. É um momento de muita reflexão, mas eu acho que, para além de identificar os pontos fortes, o que a gente pode fazer também, talvez seja identificar, nossa, eu lido mal com tal coisa, não sei ficar sozinha, ou não consigo pensar em saída, eu estou bloqueada, estou tão estressada, com tanto medo, que eu não consigo fazer nada, estou aqui paralisada. O que eu faço com isso, né? Que estratégias eu vou usando para desenvolver caminhos para lidar com isso, né? Então, sempre que eu tiver medo, eu fico paralisada, ou será que eu consigo criar alguma forma de minimizar um pouquinho o meu medo para que minha criatividade possa ficar maior, né? Como é que eu me conecto com esse outro lado? Enfim, então, acho que, não sei se é só, assim, é claro que reconhecer os positivos super legal, né? Mas também ver onde tem potencial de desenvolver alguma coisa, né? Acho que também é um outro caminho. Sim, é verdade. Que bacana, que a esperança seja maior que os nossos medos, né? Muito bem, bacana. Bom, vamos passar para as perguntas dos convidados, dos educadores que estão aqui. Eu não consigo acessar aqui, nesse momento, as perguntas e respostas, mas nós temos alguma pergunta, alguém que gostaria de fazer alguma colocação? o pessoal que está aí no apoio pode me ajudar. Vini, eu não estou com nenhuma pergunta direcionada aqui. Acho que é até importante o pessoal ficar à vontade, esse quadro de perguntas e respostas, você vai enviar suas indagações e a gente repassa aqui para a equipe, tá? Estamos disponíveis aqui para poder fazer essa transcrição do texto para a voz. Ah, tá ok, Gabriel. Bom, pessoal que está nos assistindo, né? A ideia do Altos Papos é que a gente consiga ter, faça uma interação, né? Então, fica aberto para as pessoas poderem fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas ou se quiserem fazer algum apontamento, alguma colocação também sobre o que foi apresentado, sobre o mundo que a gente está vivendo, né? Esse mundo de incertezas, né? Isso que é uma palavra que para mim fica bem gritante nesse momento do VUCA, né? O que a gente não sabe, né? E tem que aceitar e lidar com essa incerteza, né? O que às vezes vai até contra, né? O nosso movimento de sempre buscar uma estabilidade, um porto seguro, uma segurança. Agora, a gente não tem mais tanto disso, né? Então, assim, como lidar com essas incertezas, né? Nós temos uma pergunta. Por favor, eu não consigo visualizar. Alguém pode ler para mim, por favor? Ah, legal, Ana. Ótimo. Como relacionar essa nova construção de ser humano com provas como Saresp ou Enem que não cobram tais atitudes? É uma ótima pergunta, uma ótima reflexão, né? O que a gente vem acompanhando é que exames como PISA, por exemplo, já começam a olhar para a questão da criatividade, da resolução de problemas, do trabalho colaborativo. Isso já entrou como questão, né? Então, acredito que em algum momento a gente passe a olhar para isso, né? Acho que tem sempre um gap aí de tempo, né? Uma lacuna até a gente conseguir se organizar, até porque a gente tem uma cultura dessa avaliação externa mais recente, mas que em algum momento seja olhado. Nesse momento, de fato, a gente fica com um desafio muito grande, porque a gente tem que dar conta do que essas provas pedem, né? E no geral, elas têm um olhar mais cognitivo mesmo e tal, mas acho que já tem um movimento de um olhar para as habilidades um pouco mais transversais, de não olhar só para o conteúdo, talvez olhar para o processo que suporta, enfim. Então, a gente ir olhando para esse movimento como um processo de evolução, né? Que é contínuo e que talvez não esteja super alinhado agora. E esse vai ser um desafio da gente como educador de conseguir balancear essas demandas formativas para esse mundo novo que a gente precisa. Enquanto o teste atualiza, né? Não avança como tem que avançar, da gente poder também de algum jeito trabalhar, né? Essa questão que o teste cobra e talvez usar as próprias questões que os testes vêm cobrando hoje para problematizá-las junto com os alunos e tudo mais, né? Enfim, então, acho que é um... É uma reflexão importante e eu acho que faz sentido que a gente como educadores comece também a estruturar uma cobrança e um movimento que leve a reflexão, né? E a atualização desses testes mais padronizados, né? De forma geral. Agora, eu gosto daquela visão de que a gente tem muitas agendas no Brasil, né? Assim, a gente tem dentro, sei lá, do próprio SENAC, mas se a gente olha São Paulo, já é muito a gente olha Brasil mais ainda, né? Então, a gente tem uma... Tem gente que tem escola que não tem banheiro, tem escola que não tem, né? Que não tem água, enfim. Então, a gente tem que dar conta disso também, né? E a hora que a gente fala desses testes de grande escala, é... Precisa dar conta disso tudo. Então, se eu ainda não dei conta do ler, escrever, tararã, como é que eu já quero dar conta da outra coisa? E aí, a gente fica preso nessa grande gama aí de demanda, que é, né? Dessa coisa muito ampla de ter que dar conta da alfabetização, que também ainda não está resolvido, o saneamento básico, que é pior ainda, né? E também de preparar as pessoas para esse novo mundo, né? Que a gente acha que está distante e tudo mais, né? Então, acho que... Como é que a gente lida com essas agendas todas, né? Do século XVIII, XVII, sei lá, né? O XX, XXI, e o que vai chegando? Acho que é um desafio que a gente tem no campo da educação e das instituições de forma geral, assim. Muito boa a reflexão. Não tenho a resposta necessariamente, né? Mas eu compartilho da reflexão e da preocupação, enfim. Ana, entrou uma pergunta aqui sobre o que você acha, qual que é a sua opinião para o futuro do setor de alimentação? Bom, eu não sou da área, então qualquer coisa que eu venha falar talvez não seja a coisa mais ajustada. O que eu posso dizer é o que eu li nesses relatórios que eu trouxe para trazer tanto que estava lá na minha fala, né? Eu sou de formação psicóloga, depois fiz toda a carreira de educação, sou usuária do setor de alimentação, né? Mas o que aparecia nessa matéria do El País que eu usei como referência era todo esse movimento de que o delivery vai ficar cada vez mais forte, né? E o que isso implica do ponto de vista de pensar cardápio e tudo mais. E uma outra reflexão que tem forte é toda essa questão de automação, né? Então, da gente precisar reinventar o como, né? o trabalho no setor de restaurante porque eu mesma vi já vi um vídeo de um restaurante que era todo baseado em um robô, né? Então, um chefe super conceituado pensou no cardápio, aí o chefe, né? Você tinha uma ajuda ali de uma equipe da alimentação mais pessoal de programação e o robô montava os pratos e era um valor barato, né? A refeição saía com valor barato. Então, a gente vai começar a ter essa combinação, né? De o que é um restaurante que promove uma experiência eu acho que essa é uma outra tendência no setor que a gente vê se discutindo, né? Não é só para comer é que experiência que a pessoa tem naquele restaurante porque ela vai naquele e não vai no outro, né? A questão da automação forte é a questão do delivery que a pandemia trouxe e que deve permanecer, né? Enfim, mas isso são algumas sensações de leituras que eu fui fazendo, né? Eu não sou da área então não sei nem se tem alguém aqui que depois quiser ou pelo chat fazer alguma contribuição acho que vale a pena porque estou falando de muita... de enxerida mesmo, assim, né? Até porque de algum jeito a gente esbarra nessas conversas mas não falo de um lugar de gente que estuda isso ou que é especialista nisso, tá, gente? Falei de achismo de enxerida mesmo Tem mais uma questão aqui que acho que já foi parcialmente respondida que estava citando o diagrama aqueles gráficos sobre a substituição das inteligências artificiais, né? E para você destacar uma área que seria completamente substituída com menos participação humana você já falou um pouco sobre essa questão do chefe agora, né? Mas se tem alguma outra área que você acha que seria completamente feita ou realizada sem humanos Eu acho que sem humanos totalmente nenhuma é feita porque de algum jeito alguém programou inteligência artificial então na cadeia toda tem humanos, né? Agora, tem tarefas que a gente não vai mais precisar que o humano execute, né? Então, da mesma forma que toda a parte da agricultura foi substituída por aqueles tratorzões que não precisam mais né? Sim, então o que, sei lá 20 camponeses faziam hoje uma máquina faz o que a gente vai ter isso de repente a gente tem 5 ou 6 pessoas para fazer lançamentos em planilhas e o computador vai fazer um robozinho que a gente programa faz né? Então, eu acho que é essa hoje a gente tem um tanto de atendimento a gente já vive isso, né? A gente liga para o banco a gente vai falar com a pessoa lá no final da nona opção, né? A gente isso a gente não sabe muito bem o que fazer mas a gente consegue resolver antes se eu quero saber meu saldo eu não preciso falar com ninguém se eu quero fazer uma transferência eu não preciso falar com ninguém enfim, então eu vou precisar se, né? A hora que eu preciso de alguma empatia alguma criatividade alguma coisa mais específica, né? Da pessoa humana mas a gente já tem uma cadeia de atendimento bancária mesmo que prescinde de gente até o nível 3 sei lá, né? Estou supondo são alguns dos exemplos enfim a gente tem hoje robô que limpa o chão estou pensando aqui de forma mais aleatória mas não é que necessariamente o humano deixa de totalmente desistir talvez até tenha uma hora ou outra que isso aconteça mas com certeza o volume de trabalho que era realizado pelos humanos diminui, né? Ainda que ele ainda seja necessário vai naquela linha do que transforma então eu ainda tenho o cara que atende no banco mas ele não atende tudo ele atende depois de 5 etapas eu já tenho todo o movimento feito compra pela internet eu não preciso de um vendedor ali fazendo enfim estou dando alguns exemplos que a gente já vive inclusive não sei nem se é uma coisa muito de futuro então se eu quero uma experiência diferenciada de venda humano eu preciso porque o cara vai ter empatia vai ter uma criatividade na hora de me atender se é só fazer a transação comercial talvez não precise enfim então acho que tem um pouco disso o que é automatizável o que a gente faz como humano mecânico a gente não precisa pensar aquilo lá não tem o penso eu só executo talvez a máquina substitua acho que talvez seja o corte que a gente pode olhar às vezes eu tenho tudo que daria para ser automatizado mas eu preciso de um cuidado a pessoa precisa sentir que tem alguém cuidando dela ou entendendo ela isso é importante para a experiência aí o humano faz sentido de estar junto enfim mas acho que é bacana a pergunta porque a gente começa a pensar onde o humano está o quanto a gente precisa deles como nessa perspectiva de serviço mesmo que é uma outra indicação de característica da economia atual que não é também só eu ter eu não quero ser atendida eu quero ter uma boa experiência de atendimento que é o que o serviço traz e tudo mais e aí o humano é necessário porque entra a questão da empatia se não, não precisa a Cláudia trouxe também uma questão aqui estamos vivendo realmente um desafio e não estávamos preparados para isso tanto nós educadores profissionais de educação e família como conciliar essa relação entre escola e família no meio da pandemia e principalmente na questão da esperança que não parece estar muito presente no momento é, nossa é a pergunta de um milhão de dólares essa, né assim, está todo mundo de fato a gente não se preparou a gente não imaginava que as coisas iam ficar desse jeito, né e a gente vê agora essa sobreposição de campos, né assim, a gente já está super desafiado para fazer nosso trabalho de casa agora a gente ainda tem que fazer o trabalho desde casa mas tem o que ajudar o filho na escola que tem que fazer a alimentação tem que cuidar da casa e tudo mais eu acho que tem algumas coisas que isso, a gente começa a valorizar toda a parte de economia de cuidados que eu acho que é uma coisa bastante interessante que vem então, a pessoa que nos ajuda em casa ou mesmo se a gente tem alguém em casa que não trabalha fora trabalha em casa porque é trabalho também, né então, como a gente sente falta tem um monte de gente dizendo ai, quando voltar acabar tudo isso eu vou abraçar minha faxineira enfim, porque eu estou com saudade não sabia que estava tendo trabalho cuidar do meu filho da minha casa do meu cachorro e tudo mais, né então, a gente está de fato sobrecarregado porque a gente está é então, meu não sei se ai, voltei deu uma instabilidade na conexão mas acho que voltei a gente está tendo que criar um novo modelo de organização do nosso tempo para dar conta de tudo então, a gente vai achando os formatos que funcionam para cada família e eu acho que isso vai acabar gerando um novo modelo de organização do como a gente altera esses tempos de estar em casa e estar com a família e tudo mais e a questão da esperança de fato é um desafio a gente vai ficando muito impregnado com as más notícias e tal e eu acho que tem todo um movimento da gente fortalecendo nossa saúde emocional mesmo para conseguir lidar com tanta má notícia tanta preocupação tanta incerteza a verdade é que a gente é um pouco igual aquele personagem do João Baldo Ribeiro a gente precisa a gente vai aprendendo a lidar com a mudança mas é gostosinho a gente não precisar ter que lidar com isso da gente poder ter mais certeza o nosso cérebro todo funciona em função de achar padrão de repetição para economizar energia então a gente tem como humano uma quedinha pela estabilidade e qualquer mudança nos desestabiliza então ainda mais num nível de pandemia desse jeito onde a gente não sabe como a gente volta a trabalhar como é que é quando se de que maneira e tudo mais agora eu acho que no sentido de a gente se de focar na essência humana e olhando a esperança como essência humana eu acho que o maior desafio é a gente olhar que mundo a gente quer depois desse pandemia eu costumo falar pandemônio não pandemia assim desse grande desafio que a gente que a gente está vivendo a gente já vê alguns movimentos como na Holanda por exemplo que eles estão refletindo sobre todo o papel e todos os objetivos que eles têm como economia como sociedade como país assim eles estão já admitindo de crescer e quem diz que tem que crescer o tempo todo a gente sempre tem que crescer o PIB tem que aumentar o faturamento tem que aumentar não tem eles estão trabalhando assim vamos fazer um vamos começar a organizar aqui um funcionamento desse país que é responsável que não necessariamente tem que crescer que eu tenho toda uma preocupação com a sustentabilidade com o bem-estar das pessoas com o cuidado com o meio ambiente enfim então acaba se a gente começa na sentido de no sentido de olhar a revisão de crenças e valores que é uma tendência que vem e usar isso para a gente repensar como a gente se coloca no mundo que relações que a gente tem que a gente prioriza etc talvez a gente tenha uma entrada para a visão da esperança e a gente consegue pensar e planejar e conceber esse futuro apesar de toda coisa muito dura e doída que a gente está vivendo das mortes da economia com problema e tudo mais então é apesar de essa capacidade humana de conseguir ter confiança de que a gente pode construir algo diferente agora é claro também não é esquecer das dores todas que vêm eu acho que também é importante que a gente viva isso eu acho que ao viver ter consciência de tudo que é difícil e é penoso e o sofrimento que tudo isso causa também nos ajuda a viver o luto e a olhar de um outro jeito para o que vem acho que a gente não pode brigar com nenhum desses sentimentos que a gente tem às vezes a gente está pior mesmo a esperança é mais difícil mas não dá para ficar só nisso porque senão a gente também deixa de estar conectado com a vida e com pensar no que vem depois que também é uma outra característica humana é o projetar-se no futuro e seguir na construção desse futuro mesmo enfim essas são questões que estão para mim também eu não tenho necessariamente a resposta mas acho que é sempre bom a gente pensar junto porque estamos todos desafiados com essas mesmas questões que bacana Ana muito bom fica então a esperança como a luz que vai iluminar os nossos caminhos para a construção do futuro que não é um futuro de certezas um futuro de incertezas mas que a gente tem que ficar firme e forte para poder enfrentar esses desafios muito bom Ana eu quero agradecer a sua presença em nome da Camila Moraes que é diretora de CAGE do Centro Universitário Senac Campos de Jordão e também em nome da Marta Esteves que é secretária de educação que fez esse convite para que essa atividade fosse realizada contando com a participação e a presença dos educadores da Secretaria de Educação de Campos de Jordão quero agradecer a presença de todos que nos assistiram aqui nessa atividade a equipe também de apoio de coordenação da atividade que foi bem bacana é sempre bom a gente falar de educação é sempre importante a gente refletir sobre o que está acontecendo para a gente buscar um futuro melhor para nós e para os alunos que a gente atende muito obrigado viu Ana agradeço também a todos pela atividade que nós tivemos que nós fizemos e se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algo que foi apresentado aqui Ana deixou o e-mail deixo também o meu contato se vocês quiserem fazer alguma pergunta alguma sugestão de próximas atividades nós estamos abertos tá bom obrigado viu Ana obrigado a todos obrigada gente estamos juntos aí nesses desafios do mundo espero ter ajudado ou contribuído com alguma reflexão mas imagino que é um desafio de todos nós enfim então a gente no campo da educação especialmente a esperança fica mais fundamental agradeço muito vocês tá bom a presença enfim a possibilidade de pensar junto sim bacana obrigado Ana obrigado pessoal encerramos por aqui bom uma boa tarde a todos tchau 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 tchau